Olá a todos, bem-vindos ao canal do Night Shift Garage. Antes de mais espero que esteja tudo bem convosco. Se ainda não subscreveram o canal, conheço-vos o que faço, ajudam-nos imenso. Podem aproveitar e clicar no ícone aqui no canto inferior direito. Dessa forma não vão perder todas as novidades que nós temos para lançar quando lançamos os nossos vídeos. E relembro sempre às 19 horas, segundas, quartas e sextas-feiras. Se gostas do vídeo, peço que faças um like e escrevas um comentário. Iremos sempre responder a qualquer comentário que nos faça. Se queres apoiar o nosso canal e se compartes as mesmas paixões que vês nos nossos vídeos, podes verificar, não só na descrição do canal, mas na descrição dos vídeos, novas formas de nos poderes apoiar. Está lá tudo. Vão-se sentir mais perto e de certeza mais gratificante. Vamos lançar então um novo vídeo. Espero que continuem a gostar e que se divirtam imenso. Let's go! Tchau! 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 Tchau!